Música Quando criança ela parecia um ratinho de biblioteca, lia tudo o que podia, principalmente aventuras. Hoje é uma doutora em comunicação social. No Iluminuras de hoje nós conversamos com a escritora e jornalista Lisiane Guazina. Lisiane Guazina é gaúcha, mas mora em Brasília há mais de 20 anos. É professora da Faculdade de Comunicação e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política da Universidade de Brasília. Autora da coletânea Entre Facas e Mais Alguns Contos, é cronista e mantém os blogs Brasilienses e Brasilienses em Italiano, dedicados ao livre exercício de criação literária. Muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras de hoje. Então, como que começou esse gosto pela leitura? Era ratinho de biblioteca mesmo? Nossa, totalmente, totalmente ratinho de biblioteca. Eu, quando comecei a ler, ainda aos 5, 6 anos de idade, era o melhor passatempo da minha vida. Isso lá no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, onde eu nasci, cresci e morei até 18, 19 anos, antes de vir para Brasília. E aí, quando chegou em Brasília, você veio motivada pela comunicação social? Não, na verdade, eu vi de um namorado e ele era engenheiro e queria vir para Brasília. Enfim, teve uma história longa. Mas eu vim e aí resolvi fazer comunicação aqui e, enfim, entrei na comunicação, no jornalismo na UNB e, desde então, tem muitos anos já, quase 20, eu estou na cidade. E como que começou a sua relação, então, com os livros? Você chegava nas bibliotecas, lia o quê? Principalmente aventura, né? Como que era essa fase inicial? Sim, quando eu era criança, muita aventura. Eu gostava de livros de aventura, não de romance, nem de dramas, não era muito... Mas, depois, eu comecei a descobrir os autores brasileiros, né? E adorei, né? Eu lia muito Clarice Lispector, eu lia muito, nossa, Lígia Facundes Telles e foram, assim, as grandes influências, eu acho. Você é jornalista e escritora também. Como que você vê a crônica? Eu gosto muito desse gênero, porque eu acho que ele passa uma impressão pessoal, ele traz a possibilidade de você se colocar no mundo ao escrever, né? E tem uma certa característica lírica que eu gosto, né? Então, eu me sinto à vontade escrevendo crônica. Atualmente, eu escrevo para uma revista aqui em Brasília, é uma revista mensal, e eu me divirto bastante escrevendo e tenho uma boa receptividade. As pessoas gostam de ler também, na sua maioria, né? Pelo menos quem me diz, quem me fala. Agora, você começou a escrever, se tornou escritora através da crônica também? Foi um caminho que chegou até a publicação de livros? Interessante, não. A crônica não foi o primeiro gênero. Eu comecei com um conto, que é um gênero mais difícil, né? Em geral, considerado mais difícil, bastante ficcional. E eu me interessei em escrever contos, lá quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos. Eu me interessei em estudar contos, não só ler contos, mas estudar a teoria do conto e etc. Eu fiz oficinas de literatura no Rio Grande do Sul com dois escritores diferentes, o Charles Kieffer e o Luiz Antônio de Estes Brasil, que são escritores conhecidos. E então, eu me interessei bastante pela via do conto, exercitar a ficção pelo conto. Depois é que eu me senti mais livre para escrever crônica. Como que você dirige essas crônicas? Bom, tem uma pauta. Quando eles me convidaram, eles me convidaram para escrever crônica sobre a cidade, que era a relação com Brasília. E eu fiquei super contente, porque eu me considero uma gaúcha brasiliense, mas esse processo de transformação de identidade foi ao longo do tempo. Hoje em dia, eu me considero bem mais à vontade na cidade. E foi isso que eu tentei mostrar, que eu tento mostrar nas crônicas, essa relação com a cidade. Agora, de uma maneira bem leve, cotidiana, voltada para a atualidade. Então, pode entrar de tudo, mas sempre com um olhar sobre a cidade. Inclusive, você pesquisa sobre a cidade também. Você pesquisa a identidade cultural do brasiliense. Como que é essa identidade? Como que é fazer esse trabalho? Pois é, um desafio. Um desafio. A proposta é um projeto de pesquisa pequenininho, na verdade. Tem alguns estudantes trabalhando comigo. E a proposta é tentar identificar, ou saber, entrevistando escritores de Brasília, especialmente escritores que publicaram no ano do cinquentenário, que foi em 2010, e estudando a obra desses escritores, como Nicolas Bé, José Rezende Jr., André Giusti, Fernanda Barreto, João Almino. São alguns dos escritores que publicaram em 2010, como eles se relacionam com a cidade e como eles entendem o que seja a cidade, ser brasiliense. E é interessante quando você começa a pesquisar, porque aparecem estereótipos em relação à cidade, Brasília sempre com uma capital administrativa ou capital burocrática, etc. Mas, hoje em dia, eu acho que está havendo uma reconfiguração dessa identidade. A cidade cresceu, tem múltiplas formas das pessoas se relacionarem com a cidade, não é mais só centrada no plano piloto ou só nos eixos, etc. Então, Brasília aparece de uma maneira um pouco diferente, tanto nos escritos quanto nas conversas desses escritores. E quais são as temáticas que você geralmente trabalha nas suas publicações? Bom, eu tenho algo relacionado, como eu acho que eu já falei antes, a ter uma visão um pouco intimista das relações humanas, tentar identificar como são as relações afetivas, amorosas no contexto da cidade. Tem vários textos que falam sobre isso. Tem alguns textos que falam sobre sexualidade, sobre violência, possibilidade de você se expressar na cidade ou não conseguir se expressar. Tem alguns textos que falam de velhice, da solidão e da velhice. Tem um texto que se chama As Orelhas, que é um conto que está no meu primeiro livro, Primeira Coletânea, que é sobre um sujeito que não consegue perceber que está ficando velho. As oito em ponto, levantou-se da cama e sentiu o peso indefinido na cabeça. Poderia ser a insônia latejante da noite, as duas garrafas e meia de cabernet sauvignon de origem pouco respeitável, o leitão mal digerido do jantar. Cambaleou pelo corredor, buscou o espelho, a testa orgulhosa. Só viu orelhas, duas enormes, abanando-se, risonhas. Trêmulo, iniciou o ritual de barbear-se, fingindo não perceber o inevitável. Ele termina de passar a lâmina por entre a boca e o nariz. Raspa os vestígios de espuma. Enxaga o rosto. Mira-se mais uma vez. Ensabou as duas orelhas, esfregando com firmeza. Abre o armário embutido, à procura da navalha fora de uso. Mexe nos remédios, tira o algodão do lugar. Ainda está boa. Com ela, desenha um semicírculo ao redor das orelhas, medindo o excedente. Respira, aperta os olhos e começa a cortar. Esse é o Entre Facas, onde tem essa coletânea. Fala um pouquinho dele pra gente. A ideia desse livro era justamente escrever contos curtos que fossem editados. Editados como cortes, como lâminas de facas. Por isso o título. E depois veio o 50 Anos em Seis. O 50 Anos em Seis foi uma coletânea, uma proposta totalmente independente, coletiva, com vários outros autores. E foi interessante porque foi um livro que foi publicado em 2010, com uma forma de homenagem, mas também de crítica à cidade. Foram os 50 Anos de Brasília. E foi uma experiência e tanto publicar esse livro, porque tem textos muito diferentes entre si, com abordagens completamente diferentes. Tem poesia do Nicolás Bé, do Pedro Biondi, tem contos do André Giusti, enfim, Fernanda Barreto. Mas acho que a gente conseguiu estabelecer um conjunto de ideias a respeito da cidade, que é muito mais relacionado à relação afetiva com a cidade, do que propriamente um julgamento do que é viver na cidade. Para o escritor, é interessante que esses contos sejam publicados hoje na internet? Ou é mais complicado? Acaba que reduz o lucro? Mas qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Eu acho que a internet, sem dúvida nenhuma, ela traz uma popularização em relação à literatura. Claro, todo mundo pode escrever a qualquer momento e publicar. O alcance é enorme. Você publica, por exemplo, um texto, e ele vai ser acessado em qualquer lugar do mundo. Você vai ter 30, 40 mil acessos. Mas, por outro lado, para além dessa popularização, você tem também uma certa padronização de textos. É mais difícil você conseguir identificar alguém que tenha uma abordagem muito original em relação a um texto, que faça uma poesia absolutamente fantástica, porque você tem tanta informação na internet que essa poesia maravilhosa pode estar bem escondidinha em um blog não acessado. Então, também tem esse outro lado do excesso de informação e de publicação. E para você, em particular, você agora que tem um blog também, que você publica os seus textos, você acha que ajuda a divulgar o seu trabalho? Com certeza. Com certeza. Até porque eu tenho, são dois blogs, né? Um blog que é o Brasilienses, o Projeto Brasilienses, que está em português e tem algumas traduções para o inglês. E tem um outro blog que está em italiano, com a tradução de um italiano, que é um professor de italiano, o Henrico Bruno. Então, o alcance é completamente diferente e é muito interessante você perceber nessa relação, inclusive da língua, né? Numa língua diferente da sua, no processo de tradução, como as pessoas recebem, acessam e entendem a história que você escreveu numa língua completamente diferente, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Iluminuras. Foi um prazer conversar com você. Um prazer, foi meu. Eu agradeço o convite. Muito obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco, eu vou conversar com o amante das letras, a Laor Barbosa. Não saia daí! Ele é jornalista, advogado, mestre em literatura, e autor de mais de 20 livros. Vou conversar agora com a Laor Barbosa, que, para ele, a literatura é importante para abrir a dimensão do jurista. Não é isso, Laor? Também. Você pode compreender o mundo melhor através da literatura, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A literatura é um instrumento extraordinário e muito eficaz de compreensão do mundo, de registro e de compreensão da realidade. E como que tudo isso começou na sua vida? Foi a partir lá do seu meio, em Morrinhos, em Goiás? Você já tinha acesso aos livros ou começou mais tarde? Olha, eu comecei praticamente a escrever aos 10 anos de idade. Aos 13 anos, eu comecei a escrever num jornal lá de Morrinhos, na minha terra. Aos 13 anos. Depois, me transferi para Goiânia e intensifiquei as minhas leituras, etc. Comecei a escrever ficção, aos 15 anos. Em seguida, eu fui para o Rio, estudei durante nove anos, no Rio de Janeiro. E lá, eu tive a oportunidade de, convivendo com amigos, escritores jovens, etc. E alguns não jovens, já consagrados, eu pude desenvolver mais e mais a minha vocação criadora. Qual autor que teria marcado para você uma época ou que seria mais importante para você pela experiência pessoal mesmo? Alguma coisa que modificou na sua vida, alguma coisa nesse sentido? O Motelobato foi, dos 15 aos 18, 19, 20 anos, um alimentador do meu espírito. Depois dele vieram diversos outros, né? Bento Teixeira, Gregório de Matos. Pela importância do Gregório de Matos na sua vida aí, que você citou também, vamos aproveitar a oportunidade e conhecer um pouquinho mais de Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra nasceu no dia 23 de dezembro de 1636, em Salvador, Bahia. Vindo de uma família rica, de origem portuguesa, Gregório foi um dos grandes poetas do período barroco. Seus poemas com tom áspero satirizavam os costumes do povo baiano e a igreja católica. Por conta disso, ganhou o apelido de Boca do Inferno. Criou inimizades com diversos segmentos da sociedade. E para não ser assassinado, foi deportado para Angola. Um ano depois, teve permissão para voltar ao Brasil. No dia 26 de novembro de 1695, morreu no Recife, vítima de febre adquirida no continente africano. Ninguém percebe, ninguém sabe, mas talvez o autor que mais me influenciou até hoje foi Carlos Drummond de Andrade. Por que Carlos Drummond de Andrade influenciou tanto assim e ninguém sabe dessa influência? Olha, o último livro que eu publiquei, não de ficção, mas de ensaios, é este aqui. O Homem e a Palavra. Estudos sobre a literatura. Tem nele uma carta aberta que eu escrevi ao Drummond, que explica tudo isso. Praticamente, a minha descoberta da poesia foi com a poesia de Carlos Drummond de Andrade. E eu passei a ser um leitor frequente, intensivo, da poesia de Drummond. Foi um grande consumidor da poesia de Drummond. Eu tinha alguns amigos lá no Rio, a gente formava uma roda em que nós, todos nós gostávamos muito da poesia de Drummond, e a gente alimentava a conversa citando versos do Drummond a propósito de qualquer coisa, entendeu? Então, o Drummond é um, não só como poeta, mas também como prosador, porque eu considero o Drummond o melhor cronista brasileiro. O melhor cronista brasileiro. Tão bom quanto o Rubem Braga. E, talvez, em alguns aspectos, superior ao próprio Rubem Braga. De modo que, nesse livro, O Homem é a Palavra, tem essa carta aberta que eu escrevi ao Drummond, e que foi publicada num jornal de Minas, suplemento literário do Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que motivou uma carta dele a mim, uma das muitas cartas que eu recebi dele. Ele agradecendo essa manifestação pública de admiração que eu fiz sobre a poesia dele. Tá certo. E qual a importância dessa bagagem literária para o direito? Qual é a relação do direito com a literatura, do seu ponto de vista? A literatura é um fenômeno social, é um fenômeno cultural, é um instrumento de expressão do ser humano, um instrumento de conhecimento, é um meio de conhecimento da realidade, que permite ao homem adentrar aspectos, aspectos da realidade social e humana, da realidade individual também, porque a literatura, a grande literatura é bastante psicológica também. E o direito também, ué, o direito é uma criação social, uma criação cultural do homem para disciplinar as relações urbanas. E para conhecer o direito, a literatura é muito importante, e o direito também permite um conhecimento mais vigoroso da literatura. Como que o jornalismo e o direito fizeram de você um escritor? Essa sua pergunta é muito boa, porque me permite fazer uma distinção. Para esse efeito, o jornalismo e a advocacia ajudam muito pouco, porque a linguagem literária não pode ser jornalística, porque a linguagem jornalística é pobre, é muito pobre. E a linguagem literária não pode ter nenhuma contaminação da linguagem jurídica, porque ela se empobrece também e se desnatura. Você está entendendo? E quanto à técnica literária, também é um aprendizado e um exercício que só se obtém na própria literatura e por intermédio da prática. É escrevendo que se aprende a escrever. Está entendendo? É um perigo muito grande o advogado, quando for fazer ficção, por exemplo, contaminar a linguagem dele com a linguagem jurídica. Se ele fizer isso, ele está liquidado. São três linguagens totalmente... E a linguagem jornalística é muito pobre. A narrativa de um repórter é pobre. A linguagem literária é uma coisa inventada. O escritor tem que criar a sua linguagem. Todos os grandes criadores criaram a sua linguagem. Tostoiévski, Tostoi, Faulkner, Guimarães Rosa, James Joyce. Não há um grande criador que não tenha feito da sua linguagem uma coisa absolutamente pessoal e distinta da linguagem dominante. E aí você criou a sua própria. E aqui estão alguns dos livros que você tem. Eu tenho a pretensão de ter criado a minha própria. E foi um esforço hercúleo. Um esforço gigantesco. Porque eu tive de me libertar do jornalismo. Tive de me libertar da linguagem jurídica, da linguagem forense. Você está entendendo? E eu tive de encontrar os caminhos da técnica de narração, que não são fáceis. Eu, por exemplo, romance. Os primeiros livros meus foram de contos. Eu não conseguia escrever um romance. Não conseguia. Eu não conseguia a técnica de contar uma história com estrutura de romance. O primeiro romance que eu consegui escrever já foi, embora tivesse feito várias tentativas antes, mas a primeira tentativa bem conseguida foi já em 1994. Eu já tinha 54. Ele está por aqui também? Está. Barulho e fúria em baú, mas a morte forneita a bajar. Esse foi o primeiro romance conseguido. Que eu consegui fazer um bom romance. O título anterior era só a morte de Cornelio da bajar. Depois eu acrescentei ao título esse barulho e fúria. Barulho e fúria em baú, que me parece necessário para expressar bastante do que ocorre na história. Entre os livros que você trouxe, tem também Vasto Mundo. Esse livro praticamente é obra de mais de... É obra de uns 40 anos de esforços. Vasto Mundo. É o meu último romance publicado. É um romance que conta a história do golpe militar de 1964 a partir da ótica de visão, a partir dos sentimentos e das ideias de um personagem. Esse personagem é um jovem que vive todo o processo, processo político, cultural do Brasil. de 1956 a 1964. Então, o romance termina praticamente dois ou três meses depois do golpe de 64, golpe tecnocrático militar de 64, com o personagem voltando à sua terra natal. Ele tem muito da minha própria experiência individual. voltando à sua terra natal para reconstruir a sua vida que estava em escombros por causa do golpe. Ele estava ameaçado de prisão, ameaçado de ter de se exilar fora do país. Se exilar. E se fora do país, porque existe o exílio interno também, que foi o caso dele. Então, é para mim um documento, um documento, um documento litero histórico, muito importante, que permite compreender toda a gênese do golpe de 64. Muito obrigada pela sua participação no programa conosco e também pela ótima sugestão de leitura. Agradeço muito a oportunidade. Como já tem sido salientado aqui por outros entrevistados, é uma oportunidade rara no contexto da televisão brasileira. Obrigada. E o Iluminuras fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.juiz.br E na semana que vem, temos o Encontro Marcado com o Direito e a Literatura. Até mais. E na semana que vem, temos o Encontro Marcado com o Direito e a Literatura. E na semana que vem, temos o Encontro Marcado com o Direito e a Literatura.